Vou oferecer o meu parecer técnico dos principais motivos que fez com que a empresa de ZU encerrasse as suas operações. Se você agora acessar o link de zu.com.br, até o servidor está desligado. O que de fato aconteceu para que chegasse a esse ponto? Eu vou oferecer o meu parecer técnico, e o meu parecer técnico é alicerçado totalmente em conhecimento técnico, de mais de 25 anos no mundo da tecnologia. Se você não me conhece, meu nome é Rodrigo, eu estou dentro deste mercado desde os meus 17 anos. Hoje eu tenho 45, sou formado em ciência da computação, tenho 4 certificações pela Microsoft, onde 3 delas é presencial. Então, tudo que eu passar aqui, nada é por achismo. Se você não gosta do conteúdo, e se você não gosta da verdade, eu aconselho você a sair deste vídeo imediatamente, porque ele vai ser longo. Principalmente para você que não tem paciência em permanecer em vídeo, de alerta, de alto valor técnico, até o final, desculpe. Quem pula etapas, não prospera. E agora? Dois youtubers criaram aquele curso, aonde eles prometiam o ganhar dinheiro com o Instagram. E a principal ferramenta que existia ali dentro, era o site da Dizu. Fizeram propagandas milagrosas na plataforma do YouTube. Olha aqui, estou seguindo o perfil do Neymar. Se você fizer a mesma coisa, você vai ganhar muito dinheiro. O que os criadores do curso, ganhar dinheiro seguindo pessoas no Instagram, vai falar para a sua audiência? Será que realmente eles estão e são preocupados com as pessoas que compraram o curso? Esse curso vendeu mais de 5 milhões. 5 milhões de reais em ganhos. Então, quer dizer que uma quantidade absurda de pessoas acreditaram nesses dois youtubers. Um, nós já sabemos, jovem rico mimado. E o outro lá, é o Kevin Lambibotas. Eu não vou falar assim o nome por inteiro, porque eles adoram me processar e eu não sou idiota. O que você vai falar para a sua audiência? O que você vai falar para a sua audiência aí, Kevin Lambibotas? E agora? Eu quero ver se vocês terão a humildade de até devolver o dinheiro. Ou confortar a dor das pessoas que acreditaram no seu curso. Este vídeo aqui, está demais. Fica até o final. O que fez com que a Dizu saísse do ar? Este tipo de marketing muito agressivo, por alguns influenciadores e até mesmo por um grupo de youtubers, que criaram aquele curso, Seguir Pessoas no Instagram, aonde eles afirmavam ali, ó, se você seguir perfil do Neymar, de artistas conhecidos, empresários de renome, você poderia ganhar mais de 60 mil reais por mês? Qualquer ferramenta de automação aliada com um exagero de marketing agressivo, com isso centenas de pessoas perderam o seu emprego. Emprego, sabe do porquê? Uma grande parte das pessoas tinham a Dizu como um trabalho. Tem um rapaz aqui do nosso grupo, aqui do Telegram, que ele ficou muito chateado. Eu não vou falar o nome dele. Ele tirava, em média, acho que mil a mil e quinhentos reais trabalhando com o Seguir Pessoas dentro da Dizu. Quando esses youtubers promoveram este curso e contrataram outros influenciadores, que consequentemente influenciavam outros idiotas, pessoas gananciosas, pessoas que não entendem que não existe aquela ferramenta milagrosa para fazer todo o trabalho pesado para você. Todo este conglomerado de erro, todos estes dois golpistas fez com que a Dizu ficasse visada junto ao Instagram. O que está acontecendo aqui? Olha movimentações de perfis falsos que era criado dentro da plataforma do Instagram. Milhares, centenas de milhares. Eu soube que mais de 3 milhões de perfis foram criados falsamente para ficar fazendo spam dentro do Instagram. Eu avisei. Eu avisei sobre estes dois youtubers. Eu estou avisando principalmente desde o início da criação deste curso Seguir Pessoas com Instagram. Isso uma hora ia explodir. E olha o que aconteceu. O Instagram, ele possui inteligência artificial para detectar se realmente este mundaréu de pessoas criadas dentro deste suposto curso era realmente real. Vários tipos de perfis saindo do mesmo servidor, da mesma conexão de acesso de casa. Estes tipos de curso influenciam as pessoas e doutrinam as pessoas ao erro. Eu não estou feliz por isso. Eu não estou feliz por acertar uma queda igual da Dizu. Se você instrui uma quantidade muito grande de pessoas a ficar criando perfis atrás de perfis, o que iria acontecer, gente? Alguém já estava visualizando a fraude deste curso ou até mesmo o Instagram do Brasil. Imagina, este curso para este rapaz aí rendeu mais de 5 milhões de reais. E ele se vangloria por ter ganho 5 milhões de reais com estes cursos. Seguir pessoas no Instagram é aquela coisa que eu falo. Não adianta ficar impressionados com o rostinho bonito. Não adianta ficar impressionados com o cara mostrando Mustang, Mercedes, casa, a placa que chega da Q-Fi. De uma farsa, de um golpe que só estes dois youtubers criam. Estou falando da Dizu. E nada que eu fale aqui vai entrar na cabeça das pessoas que seguem estes dois larápios. Irão acreditar neles ainda. Ah, mas eles não têm culpa. Ele fez a parte dele. Ele vendeu o curso seguindo pessoas com o Instagram. Tá, você ganhou. Você teve resultado. Olha o que aconteceu. Isso é limite de acesso. Isso para o Instagram e o setor tecnológico ou até mesmo a inteligência artificial era tido como golpe, gente. Spam. Criação de perfis falsos. O Instagram foi lá e barrou. Consequentemente, como a Dizu sobrevivia 70% do Instagram, TikTok e outras redes sociais, ela teve que fechar as portas. Eu só não vou mostrar o processo. Porque, tipo, se eu mostrar o processo, eu estou lascado. É conteúdo público. Tem canais no YouTube mostrando parte dos processos. Eu não vou mostrar porque eu não sou maluco. E agora? O que você vai fazer, seu jovem mimado? O que você vai fazer aí, Borges? E agora? O que vocês dois irão falar para centenas de pessoas que estão perdendo dinheiro? Porque tem pessoas que encaravam isso como emprego. Cadê a hombridade de vocês? Corta. Cadê a hombridade de vocês em fazer o vídeo? Faça um vídeo. Explique o que de fato aconteceu com o curso de vocês. Eu quero que vocês apareçam no YouTube falando que vocês não contribuíram para que esse tipo de situação chegasse nesse ponto. Vocês sempre influenciam as pessoas ao erro. E olha o que esse erro levou. Vocês fecharam uma empresa. Vocês acabaram com o sustento de centenas de milhares de pessoas. E, infelizmente, o YouTube, por algum motivo, não bane vocês do YouTube. Porque vocês são as piores espécies de YouTubers aqui dentro. O desfavor que vocês dois fazem é algo que não tem uma proporção, não tem escala. E não adianta falar que vocês não têm culpa. Porque vocês influenciaram as pessoas ao erro. A criar centenas de perfis falsos para imundar os servidores de duplicatas. Duplicatas não verdadeiras. É aquilo que eu falo. Aonde existe mentira, não existe luz. E aonde não existe luz, só existe derrota. Eu, graças a Deus, eu corro totalmente na contramão de 99% dos outros YouTubers. A minha pulseirinha aqui, ó. Da KillFi. Os meus cursos não têm nem 0,01% de reembolso. Porque os meus cursos funcionam. Os meus cursos vão direto com a verdade. É só você entrar aqui, ó. No meu grupo do Telegram. Um dos maiores grupos com mais resultados e comprovantes de pagamento das pessoas que seguem as minhas dicas à risca. Eu, ao deitar, eu deito o sono dos anjos. Porque eu sei que eu estou contribuindo com um serviço incrível. Embora eu não tenha muita audiência. O motivo, a gente já sabe. Eu me sinto muito triste por a Dizu ter fechado os seus servidores. Ou seja, fechou a porta da sua empresa. Sinto muito. Gente, eu me compadeço da situação de vocês. Vocês que estão chegando agora aqui. E vocês ali participavam de ganhos semanais da Dizu. O meu conteúdo, ele pode fazer com que você ganhe até 10 vezes mais o que você ganhava na Dizu. Confie. Entra no meu grupo do Telegram. Pode ficar à vontade. Faça a pergunta. Alguém aqui ganhou ou ainda ganha dinheiro com os compartilhamentos de informação do Rodrigão? Fique à vontade. Aqui só tem pessoa honesta. Aqui só tem mãe de família. Aqui só tem pai de família. Pessoas que chegaram aqui doutrinadas pelo erro. Justamente por esses dois larápios e 99% desses canais do YouTube que não tem nenhum conhecimento técnico. Hoje elas vivenciam algo extraordinário. Hoje elas estão doutrinadas e elas estão vacinadas para identificar canais que não tem conteúdo. E eu fico muito feliz com isso. Isto não é se vangloriar. Isto não é achar que eu sou melhor do que o outro YouTuber. Isto é ter certeza da minha capacidade técnica. Eu tenho capacidade técnica para ensinar e fazer as pessoas a ganhar muito dinheiro na internet, como está acontecendo. Você, acreditando ou não, isto acontece. Isto funciona todo santo dia no meu grupo VIP do Telegram. Você está convidado para conhecer. O link está aqui na descrição deste vídeo. Sinto muito, pessoal. Venha fazer parte do maior canal que gera conhecimento. Venha para o canal que trabalha em cima da verdade. Venha para o canal que trabalha debaixo da luz da verdade. Nós esperamos por vocês.